Mostra mais um arrombamento a uma loja no centro de Cascavel. O camarada chega por ali com um pé de cabra e ele tenta de todas as formas arrombar essa porta. Vai tentando, vai puxando, encaixa de um outro lado, mas não consegue. Ele vai forçando a porta. Repare comigo no horário, 1h26 da madrugada. Ele estava ali tentando até que finalmente vai conseguir não mexer na maçaneta, mas sim vai quebrar a porta de vidro, como você vai ver na imagem daqui a pouquinho. Ele vai quebrar essa porta de vidro bem alta e vai ter acesso à loja. Aí sim, e repare, do lado de fora tinha mais um cara esperando a hora certa para entrar. Essa foi a segunda vez em menos de um mês que a loja foi arrombada. Informações sobre esses ladrões que deixaram prejuízo porque levaram roupas embora e também estragaram a porta podem ser repassadas pelo 190 ou pelo 197. Os comerciantes não têm sossego, constantemente são alvos de ladrões durante a madrugada.